O acidente aconteceu na noite de terça-feira, por volta das 8h40, na Avenida Tupi, bairro Cristo Rei, em Pato Branco, e envolveu uma saveiro que acabou atropelando a criança Laís Eduarda Zangrande, de 7 anos. A menina foi socorrida pelo SAMU e SEAT e foi encaminhada ao hospital, porém não resistiu e acabou falecendo. Segundo informações, o motorista estava em velocidade compatível e ainda tentou desviar da criança, porém acabou a atingindo na lateral do veículo. A polícia militar foi deslocada e registrou a ocorrência.